Bom, gente, bem-vindos de volta aqui ao Filosofares. Hoje eu quero começar com vocês um quadro novo com convidados. Se você já assistiu o vídeo sobre Heidegger, que eu gravei com o Tiago, ele tá aqui de volta pra fazer esse quadro comigo. E se vocês gostarem, eu trago mais amigos, mais gente, mais galera da filosofia e áreas afins pra gente brincar um pouquinho nesse jogo da roleta, que inclusive não tem nome, tá? Se você quiser deixar a sugestão aqui embaixo, eu já vou aceitar também a sua sugestão. E se você não viu o vídeo do Tiago aqui no canal sobre Heidegger, eu vou deixar aqui em cima um link pra você clicar e assistir lá pra prestigiar esse momento. Bom, de que que se trata esse vídeo aqui? Nós temos duas roletas. Nós temos uma roleta da temática e temos uma roleta da pergunta. Eu vou colocar aqui na tela a roleta, vou girar e assim que sair a temática, eu vou passar pra ele a temática com uma pergunta e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E vai ficar cada vez mais claro quando você for acompanhando aqui, então não se preocupe. Então vamos lá, vou sortear, hein? Vai aparecer aqui na tela pra vocês. Então esse é o tema. Olha, o incrível que pareça caiu em Deus. Vamos ver a pergunta, então. Puta, né? Olha isso aqui. O quê? Vai aparecer. Uma experiência negativa que você acha que você ou as pessoas têm com a ideia de Deus e que pra você é negativo isso. Bom, primeiro que era um tema que eu tava torcendo pra não cair. Já vou apontar isso aqui de primeira mão. Porque é tão complicado nesses tempos em falar isso, é tão polêmico, né? Também era um tema que eu tava torcendo pra não cair. Mas vamos lá, uma experiência negativa pra mim de Deus e as pessoas podem ter. Bom, eu considero muito como negativo todo o fanatismo. Então quando eu tô muito fanático assim, eu acho muito perigoso. Mas ao mesmo tempo também, essa ideia de um Deus que pune, que castiga, que qualquer coisa que eu fazer ele vai me castigar. Eu acho que isso de certa maneira não contribui bem pra nossa personalidade, pro nosso crescimento, pro nosso avanço e tudo. Então eu acho que de certa maneira isso traz uma experiência negativa pras pessoas e pro mundo em si. Quando você forma pessoas nessa mentalidade de que Deus vai punir o tempo inteiro. Entendeu? Essas questões assim, coloco embaixo e isso. Concordo e gostei da resposta. Vamos lá então pra segunda temática. Tem muito tema, né? Mas eu não sei se vai sair um polêmico novamente. Tomara que sim. Ih, olha. De novo aqui. Não, será? Não. Tempo. Saiu o tempo. Vamos ver a pergunta sobre o tempo. Mas mudou. Um pensamento... Vamos ver? Vai aparecer. Um pensamento filosófico que te agrada sobre o tempo. Um pensamento filosófico que me agrada sobre o tempo. Bom, é... Eu gosto muito da ideia de tempo que o próprio Heidegger apresenta mesmo, assim. Não é só porque eu estudo Heidegger, não. Mas pelo menos é que tá me vindo assim na cabeça agora com mais rapidez sobre o tempo. É a ideia do Heidegger, assim, de pensar o tempo como algo do qual você precisa em algum momento ter autenticidade. Aliás, a necessidade de se construir numa autenticidade dele, que é ter consciência da sua finitude. Quando você toma consciência dessa sua finitude, por exemplo, a sua existência, ela passa a ser moldada pensando nessa finitude. Então, tipo assim, você começa a lidar de uma maneira autêntica com o tempo, com a existência e ao mesmo tempo com você mesmo. Então, tipo assim, eu acho que é muito importante você programar a sua existência dentro dessa finitude e ter essa autenticidade, assim, nessa relação com o tempo. Ótimo. Próxima temática. Torçando pra cair a arte, não cair a arte. Pois é. Amor. Não, amor não tá num momento bom, não. Pode que eu não vai editar essa parte, não pode colocar. Ó, ixi, só a coisa. Só a bomba, a alma. A alma. Vamos ver a pergunta sobre a alma. Se você pudesse escrever uma frase sobre a alma que tivesse que ser lembrada pro futuro, assim. Pro futuro. É, mas tem que caber numa frase. Tem que caber numa frase, poxa, que desafio, hein. A alma é o que se sente. A alma é o que se sente. Grava aí no riso, tá? Não, gandra, ponto de água. É verdade. Então vamos lá pro próximo. Gosto pra cair a arte, gente. Eu adoro a arte. Eu também. Pois é, dois caras que gostam de arte. E tospa não cair amor, não deixa o blu editar, você pode gostar. Eu vou trocar. É porque tem muitos temas, né? É. Nossa, não... Esse tema... Trabalho, trabalho. Não vai cair a arte, não, eu acho. Trabalho no ponto, né? Vamos ver aqui. Vamos ver o que vai vir de pergunta. Passou. Uma experiência positiva. Não pessoal de trabalho, trabalhando, mas com uma ideia de trabalho, assim, sabe? O que seria uma experiência positiva pro ser humano da ideia de trabalho? Não é pra ser que você escondeu, só que ela era negativa, né? Da ideia de trabalho, uma experiência positiva, né? Bom, eu acho que uma experiência positiva com a ideia de trabalho, eu poderia dizer que, poxa, tá sendo difícil elaborar isso, tá? Talvez mais difícil que falar sobre Deus, por exemplo. Sei lá, eu gosto... Eu vou responder quando você pensa aí. Eu gosto muito da ideia do Russo, eu tenho lido muito Russo ultimamente, engraçado, né? Eu não lia muito ele antes. E ele fala que o trabalho, ele deve ser uma maneira do ser humano se mostrar, né? De se fazer e de se reconhecer naquilo que faz. Então eu gosto muito dessa ideia e eu acho que uma maneira com que a gente tecnicizou o trabalho e colocou sobre as égides do capitalismo, a gente acabou transformando o trabalho em uma coisa maçante, pesada e isso é muito ruim. Só fazer uma correção aqui, eu acabei falando Russo, mas porque tem tantos... É Russo, eu tô falando Russo, é do Bertrand Russo, e não do Russo, o da fenomenologia. O Russo que eu tô falando é com R, tá? É com R, não com H. Você foi falando, eu me lembrei, porque tem o Russo, tem o Russo, tem o Russo, então a gente fica meio confuso mesmo. Eu acho que, de certa maneira, talvez é por isso minha visão do trabalho, que eu conheço mais a visão do Marcos. E a visão do Marcos é exatamente essa do trabalho, de que é o inverso do Russo, é onde o ser humano não se identifica, não se reconhece ali no produto final, porque no final das contas, nos meios de produção, por exemplo, os produtos que saem ali, o trabalhador não se reconhece nele mais, porque não é dele, não pertence a ele, ele produz com um outro, esse outro vai vender esse produto, vai lucrar em cima desse produto, e de certa maneira ele não se reconhece naquilo ali porque não é dele, embora ele o produziu, por exemplo. Mas é porque o Marcos já tem essa visão do trabalho, tecnicizada já, capitalista do trabalho mesmo já, dentro do contexto. Mas é interessante essa do Russo. É, eu acho que é quase criticando mesmo também, porque ele fala assim, se a gente voltar à ideia de que, por exemplo, as sociedades mais tribais, né, eles avalorizavam o trabalho justamente porque se reconheciam naquilo, né? Se reconheciam naquilo, na produção, né? Os gregos também, de certa maneira, na pequena. Então vamos lá, agora o último. Antes de a gente sortear aqui o último tema, eu já vou convidar você, se você é novo por aqui, se inscrever no canal, e se você já é um amigo antigo aqui do canal e não fez isso, tá esperando o quê? E se já fez, clica no sininho das notificações pra receber aqui as novidades do canal quando a gente soltar vídeo novo, tá bom? E não esqueça de curtir o vídeo também, tô de olho em você, né? E também convida pessoas pra curtir o canal, pra fazer essa experiência que você tá fazendo também. É importante divulgar o canal, tá? Divulgar, é. Vocês são o principal meio de comunicação do canal, de divulgação desse canal. E pode seguir o Thiago lá nas redes sociais que vai estar aqui embaixo o arroba dele. Pode também. Torcendo pra sair amor ou arte? Porque eu quero terminar esse vídeo com polêmica. Então falta cair amor agora e vai... Não, vai cair alguma coisa meio nada. Meio nada, né? O professor falando meio nada. É mundo. 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 Espero que saia uma pergunta... Fica bom porque você pode voltar aqui pra responder sobre amor e arte. Tá. No outro momento. Mas vamos ver a pergunta. Momento melhor emocionalmente. Vamos ver aqui. Bom, gostei. Vai terminar bem. É um pensamento filosófico que te agrada sobre o mundo. Sobre o mundo. Aham. Ah, eu gosto muito da ideia de pensar o mundo como algo onde a gente se reconhece, sabe? Está muito no rádio, mas está muito em outros autores. Também no rússio mesmo, também já, de certa maneira. Em outros autores da filosofia do mundo como o nosso espaço ou o nosso habitat, vamos pensar assim. O espaço mesmo. O nosso espaço onde a gente se reconhece, onde a gente se faz e onde a gente se constrói e se reconhece. Tipo assim, de modo que você não consiga perceber uma separação entre eu e o mundo. Eu sou o mundo. E o mundo é eu, ao mesmo tempo. Você é bem nitiano também. Entendeu? É bem nitiano. Tipo assim, você não tem essa separação, essa diferença ali. É o mundo e aqui é eu. Não. São as duas coisas. Uma continuidade. Uma continuidade. Eu gosto muito dessa ideia de pensar o mundo, todas as coisas no mundo, como uma continuidade sua, assim, de você ali. Tem vezes se reconhecer ali também. Obrigado por participar aqui desse quadro novo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem sugestões aqui embaixo de como que eu posso melhorar ou se esse vídeo pode ser descartável. Se o senhor não gostou, a gente pensa em outra coisa, a gente pensa em outra playlist aqui para o canal. Eu queria trazer alguma coisa mais descontraída e espero que isso tenha funcionado hoje. Obrigado mais uma vez, meu amigo Tiago. A gente vai se ver em algum momento daqui para frente, porque ele vai visitar mais vezes. E segue a gente nas redes sociais. Isso aí. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto